Eu sinto, eu sinto, você não se importa Quanto as saudades eu senti, e as tristezas vou viver E aquele adeus é uma quantidade, sem uma bunda vindo a minha vida Me demorreu na minha estomada, cheio a ter medo do mundo Vindo a sonha, minha dor na verdade Eu quero ouvir vocês! Eu gostava sim, eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava muito dessa sombra, só que eu crescesse passado E a parede do meu quarto ainda está, como sempre na vida Eu tenho uma olhada, eu venci até em mudar Lugar qualquer que você está, o pensamento em você Eu gostava tanto de você Eu gostava tanto de você Eu gostava, gostava sim Eu gostava tanto de você Eu gostava muito desse Eu quero estar de novo Eu quero sim Pode o outro Eu quero estar de novo Eu quero sim Eu quero sim Eu te amo Primavera a o o o o Oh, 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 oh. 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 O que é isso? 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 O que é isso?